Abra fora, Madame Galete e Florianis, atenção, foi dada a partida para o segundo par, partida boa, Vantia Azurra toma a ponta por fora, Rigau Aurora em segundo, Florianis aparece em terceiro, Sossat Gal em quarto, Madame Galete um corpo em quinto, as cinco vão passando da primeira para a segunda, metrada reta oposta, Vantia Azurra segue ponteando um corpo inteiro, Rigau Aurora em segundo, Sossat Gal aparece em terceiro, em quarto, Florianis um corpo inteiro, Madame Galete em quinto, vão terminando a reta oposta, dão início a grande curva e Vantia Azurra floreando, tem a ponta, Rigau Aurora em segundo, Sossat Gal vai se aproximando por dentro em terceiro, Florianis lá por fora em quarto, Madame Galete lançada junto aos paus em quinto, entraram pela grande curva, Vantia Azurra, um corpo escasso, Rigau Aurora em segundo, Sossat Gal junto aos paus fazendo força em terceiro, vai ficar mal em quarto, lá por fora Florianis, em quinto Madame Galete vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva, Vantia Azurra tem a ponta, Rigau Aurora botou segundo e lá por fora avança Florianis em quarto, Sossat Gal, próxima, em quinto vai se aproximando, Madame Galete, vão torna a curva chegada e entram pela reta final a seis centros do vencedor, Rigau Aurora botou do lado, avança por fora, tenta a primeira, já dominou, livrou cabeça, Vantia Azurra lá por dentro em segundo, Florianis vai ficar por fora em terceiro com um Sossat Gal, procurando uma passagem, quarto tá sem passagem, vai avançando, Rigau Aurora tem pequena vantagem, avança Sossat Gal na raça, vai ficar por fora Florianis, pisar os trezentos do vencedor, Rigau Aurora na ponta, a Sossat Gal tá procurando uma passagem, tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora, essa sobrava hein, avança até da primeira, Rigau Aurora e vai avançando, a Sossat Gal já dominou, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Rigau Aurora em segundo, Sossat Gal, Rigau Aurora cruza a faixa final, Sossat Gal, Rigau Aurora, avante Azurra, Florianis até Madame Galete, vamos aguardar o placar.